É, se sorte existe, é isso aqui, né, com toda certeza. Um pescador da província de Nakhonsitamarat, ao sul da Tailândia, a 780 quilômetros da capital Bangkok, encontrou, por acaso, uma das pérolas mais caras e raras do mundo. O momento inusitado ocorreu no último dia 27 de janeiro. Em entrevista ao jornal inglês Dale Mail, o pescador Hachai Niyom Desha, de 37 anos, disse que pegava conchas de ostras com a família, quando se deparou com uma pérola laranja, conhecida como Melo Melo, olha só. De acordo com o site especializado Pearlwise, a coloração dessas pérolas pode variar de laranja brilhante até marrom. Uma das características mais marcantes da Melo Melo é o padrão interno, que se assemelha a chamas e que se espalha por toda a superfície da pedra. Esse tipo de pérola tem uma aparência fosca, parecida com uma porcelana e é formado por caramujos marinhos da espécie Voluchai. Segundo Hachai, a concha onde a pérola estava era em formato de caracol e se encontrava presa em uma boia que chegou à costa. A pedra preciosa pode mudar a vida da família do pescador. Com o tamanho aproximado de uma moeda de 10 centavos, olha só o tamanho, né? E pesando 7,6 gramas, a pérola foi avaliada em 10 milhões de bar tailandeses, que equivale então a 1,8 milhão de reais. Abre aspas, eu quero vender a pérola pelo preço mais alto. O dinheiro não mudará apenas a minha vida, mudará meu destino. Minha família inteira terá uma vida melhor, disse o pescador ao jornal inglês. Ainda segundo o Daily Mail, alguns colecionadores fizeram ofertas ao pescador para comprar a joia preciosa. Um comprador da China ofereceu o valor que a família de Hachai espera conseguir. Para buscar a pérola, o colecionador está disposto a viajar para a Tailândia e cumprir a quarentena exigida de duas semanas por conta da pandemia da Covid-19. Que coisa, né? Olha só, segundo o site, por causa da raridade, não existe um preço padrão para as pérolas melo-melo. O valor é baseado na qualidade e aparência e também no peso. Imagina só, né? O pescador muda a vida com o dinheiro, né? E o colecionador, se tem dinheiro sobrando, né? Quando se tem dinheiro sobrando, a graça da vida é achar o que fazer para gastar, né? Aí você vai lá e compra uma pérola do tamanho de uma unha, né? Por 1.8 milhão de reais. Que loucura, né? O que é as realidades desse mundo, desse mundão afora. Então tá aí, pescador encontrando pérola rara avaliada em 1.8 milhão de reais em praia lá da Tailândia.